Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB22 é você, Arthur Aguiar! O campeão do BBB22 é você, Arthur Aguiar! Música 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 Estão vendo? É um monstro marinho horrível! E parece que ele está procurando a sua presa! Ah! Subiu! Mergulhou! Apareceu! Olhou para um lado! Para o outro! Estamos perdidos! Impediu! Vamos morrer! Ajuda! Música 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 É! Acho que estamos perdidos! Música 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 Música